Olá, meus amigos, estamos aqui agora com a segunda parte da entrevista com o Bruno Itam, dessa vez para falar do seu primeiro EP, de mesmo nome, Bruno Itam, e o disco instrumentado, né Bruno? É, esse aí já é uma outra proposta, assim, em 2012, faz um tempinho já, e esse disco também, ele veio numa Band Days. Ah, tem nome, estava camuflado, Band Days. Isso, ele veio de uma forma também muito precisa e rápida, assim, eu lembro que eu estava no meu quarto, essa coisa de programa, de gravar, já me cheguei com alguns tempos e tal, aí eu soltei, dei um play lá uns tempos que eu tinha feito download, e já fiz uns riffs acima, já fiz a harmonia em cima e tal, e que aí eu levei para um estúdio em Rio Argo, bem perto da mata. E naquela época, assim, eu estava descobrindo algumas coisas e utilizei algumas coisas que me deixaram mais psicodélico na época. Tem até uma pontinha, assim, que eu escutava, eu descobri mofo nessa época, assim, que era uns três anos antes, dois anos antes, eu estava escutando muito, e essa coisa psicodélica me pegou naquela época. Eu era jovem, bem mais jovem, e isso me influenciou. E foi um processo muito rápido, eu peguei esses samples que eu dividi, em casa mesmo, e levei para esse estúdio em Rio Argo, onde eu gravei as guitarras, o baixo e o outro lado. Tem uma coisa interessante, que é o musical número 3, que é o instrumental 1, que tem oito faixas de guitarra. Então, assim, é uma faixa totalmente experimental, botei camadas em cima de camada. Eu fui vendo até onde encaixava aquelas ideias. E, assim, fluiu. Também foi em pouco tempo, acho que em uma semana, eu fui umas três vezes no estúdio e finalizei. Frizei uma GP10. Quando eu extraí os efeitos, foi bem, bem, inceral, assim, o processo. Coloquei lá a base, já tinha as ideias e deixei fluir. E fui colocando as camadas e foi fluindo, assim, e tive esse resultado psicodélica. Foi proposital, porque você não disse que isso é metal mesmo? Foi, proposital. Porque na época, foi o que veio. Ficou, tipo assim, desceu em mim. Veio. As quatro canções veio, assim, veio muito natural e eu nem pensei. Foi uma coisa que instalou, assim, tá pronto. Aí eu fiz esse EP, um banho desse, que, inclusive, o Mário, que toma conta da Crooked, né? Ele escutou esse EP, esse disco e disse que, pô, é a cara da Crooked, né? Vamos relançar. Inclusive, eu mandei mais de umas músicas pra ele, que são composições mais recentes. Só que tem uma delas, tem letra, uma letra bem extensa e tal, que eu fiz com ditados populares. Aí eu fiz essa canção e mandei pra ele e tá pra ser relançado esse disco, o Bande 10. No caso, nas plataformas digitais. Isso, com mais duas canções. Porque no momento, ele não tá nas plataformas, é só nesse trabalho aí. No que mais você se diferencia do seu último EP, o Minuto? Fora o fato de ser instrumental, ter nomes em inglês, cinco débit. E é totalmente experimental, vamos dizer assim, eu não, eu não, eu não, eu não busquei nenhuma estética. Eu, eu fui totalmente vazio, eu fui aberto totalmente. Eu, como eu te falei, eu tava numa onda de experimentar, de coisas experimentais. Acho que também, desviaste do LSD, me trouxe algumas, algumas, algumas inspirações, assim, que deixou fluir. Vamos supor que foi um grande improviso. Foi um grande improviso esse, esse, esse disco aí. E o processo dele foi colocar essa coisa psicodélica pra fora. Tanto é que, até hoje, eu não sei mais nada psicodélico dessa forma, né? Eu enxuguei mais o meu trabalho, como guitarrista e como compositor. E como você classificaria, por exemplo, o EP recente, o Minuto, Musicalmente Falando? Musicalmente Falando é uma coisa, é uma coisa mais, de você apagar a luz e entrar nessa outra atmosfera. Como é piano, né? Não tem guitarra, não tem violão, é só piano e voz mesmo. É uma coisa mais intimista, vamos dizer assim. E as canções de um minuto, elas são mais, vamos dizer assim, românticas, né? Mas aquele romântico que não deu certo. É o romance que não deu certo. É a premissa desse de um minuto. Quem quiser adquirir os dois discos, são escondíveis ainda no formato físico? Sim, sim. Ainda tem algumas cópias. Quem quiser obter esses trabalhos, eu ainda tenho algumas cópias comigo. E pretendo lançar nas plataformas. E pra encerrar, o que é que você acha na área do streaming e pra um músico ainda lançar material em CD? Ou em qualquer outro formato físico? É porque eu acho que pra gente pegar no CD, né? É a sensação de um trabalho feito, né? De algo que você concretizou. Eu acho que é isso, é o concreto de você tocar naquele trabalho. Muita gente lança mais... Eu tenho canções como compositor e eu não, tipo, lancei singles. Aí joguei no Facebook, no YouTube, quem quiser também conhecer meu trabalho. Outros trabalhos além desses, que são físicos, concretos. Eu tenho outras músicas no YouTube, eu tenho um canal. Um no Ita lá no YouTube. Que lá tem muitos trabalhos, assim. Que... Essa questão da composição, vamos dizer, uma coisa um rock mais popular. Vamos dizer, um pop rock. Eu jogo lá, que é mais acessível. O Band Daze, eu falo até que, como eu falei assim, ah, não disponibilizei. Eu dei e entreguei esse CD de presente, assim, pra músicos, amigos. Pra entender essa ideia da coisa experimental, né? Eu sou um cara muito... Eu não consigo ficar muito na mesmice. Eu... Eu pego o enjôo da coisa. Então, assim, eu quis mostrar pra eles um lance diferente. Não busquei técnica, nem nada. Eu busquei apenas a atenção, assim, o experimentalismo. Tentar fazer algo diferente. O Band Daze foi isso. E... Essa coisa do CD, como eu falei, é o concreto, né? Então, quem quiser adquirir, é só entrar em contato com o Bruno pelo Facebook, né? Isso. Pelo Instagram também. Isso. Instagram, o Bruno Ita, lá no Instagram e Facebook também. E quem quiser ouvir, aguarde chegar nas plataformas pela Clube Entre Records. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.